Pessoal, vamos falar sobre a queda de braço entre o Haddad e a Gleisi Hoffmann, que está acontecendo agora no governo do PT e que vai resultar muito provavelmente na fritura do Haddad. A gente já imaginava que isso iria acontecer. Eu falei para vocês, o Haddad tinha 40 dias para fazer o impossível. Ele não vai conseguir fazer o impossível. E, pelo visto, ele não vai ter nem 40 dias para isso. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Karl Marx Pisaiolo, não coube e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente fez um vídeo outro dia dizendo que o Haddad tinha determinado que voltaria os impostos ao combustível federal. Essa história, todo mundo lembra, lá no ano passado, quando houve o aumento muito grande do custo dos combustíveis, o governo Bolsonaro decidiu zerar os impostos federais sobre os combustíveis justamente para evitar a inflação e, ao mesmo tempo, limitar os impostos estaduais também. Então, ele conseguiu, com isso, baixar o preço da gasolina e houve um efeito muito positivo na inflação como um todo dessa medida deles. Quando chegou, no final do ano, o Haddad queria já retornar o imposto para os combustíveis. Por quê? Porque ele é o ministro da Fazenda. Ele é o cara responsável por ajustar as contas do governo. E o governo, como você sabe, o governo Lula quer gastar muito dinheiro. Eles estão doidos para gastar dinheiro, querem muita grana. E o Haddad é o cara responsável por garantir que essa grana tenha origem, não seja grana imprimida do nada. Enfim, ele queria já voltar a esse imposto do combustível lá no dia 1º de janeiro. Ele chegou a falar isso publicamente. Ele publicamente se posicionou dessa forma e aí o Lula desmentiu ele. O Lula fez ele voltar atrás e, realmente, de fato, continuou o ano novo e entrou o governo Lula sem a reoneração dos combustíveis. Mas aí o acordo é que não teria essa reoneração no iniciozinho, mas ela viria agora em março. Então, até fevereiro está desonerado. Então, até dia 28, depois de amanhã, está desonerado. Mas no 1º de março já voltam os impostos nos combustíveis. E como eu expliquei no meu vídeo, se fossem só os impostos federais, isso implica num aumento de 70 centavos, mais ou menos, na gasolina. O que já é um bom aumento, mas não é nada explosivo. O problema é que como é que você concilia isso com o imposto estadual? Evidentemente que os estados vão querer também aumentar o imposto da gasolina nessa situação. E, no final das contas, isso vai ficar um valor mais alto. A ideia, aparentemente, é que... Por que eles não reoneraram no início do governo? Por quê? Porque o Prats ainda não estava na Petrobras. A expectativa é que o Prats ia dar um jeito no preço da gasolina na Petrobras. Ia fazer aqueles arranjos malucos lá para quebrar a Petrobras. E, com isso, eles poderiam reonerar, aumentar o imposto e conseguir, dessa forma, resolver o problema. Não conseguiram. Não conseguiram isso. E aí, teriam que reonerar agora. Só que o que está acontecendo? O que está acontecendo é que a Glaze voltou a criticar o Haddad. Dessa vez não foi o Lula propriamente. O Lula, dessa vez, foi esperto. Na verdade, entenda. O que a Glaze falando aqui é o Lula falando. Porque qual é a preocupação da Glaze? A preocupação da Glaze é óbvia. Todo mundo vai ver o aumento de combustível como algo ruim. O pessoal já está vendo agora que a gente está avisando que isso vai acontecer. Quando o pessoal chegar na boca da bomba de combustível e ver o preço mais caro da gasolina, o pessoal vai ficar insatisfeito. Então, é o Lula que não quer essa reoneração dos combustíveis. Só que, repara o problema. É isso que eu estou falando para vocês, que é a tarefa impossível do Haddad. A tarefa impossível do Haddad é ele conciliar, de um lado, a responsabilidade fiscal. Ele tem que criar um novo mecanismo fiscal, uma nova forma de tirar o teto de gastos. Ou ele colocaria algum mecanismo fiscal para garantir o equilíbrio nas contas públicas no lugar. Essa é a tarefa do Haddad nesse momento. Ele teria 40 dias para isso. Só que, como é que ele concilia isso com a vontade do PT de gastar dinheiro à vontade e não querer aumentar imposto? Ou seja, é uma tarefa impossível para ele. Ele não tem como resolver esse problema. Enfim, ou seja, o governo agora, o Lula já está falando... É o Lula. Eu estou falando da Glaze aqui, mas entenda. É o Lula que está pilotando a Glaze aqui. Então, está fazendo ela falar esse tipo de coisa, criticar o Haddad. Por quê? Porque o Lula não quer criticar de novo. Porque o Lula já criticou lá atrás. Então, agora, botou a Glaze para criticar. E ela já fez mais de uma vez essa crítica a essa reoneração dos combustíveis. E, como está dizendo o Thomas Trauma aqui, esse é o pênalti decisivo do Haddad. Por quê? Como que ele vai garantir o equilíbrio fiscal no Brasil se o próprio PT desautoriza ele? As medidas que ele toma no sentido de um equilíbrio fiscal, que são ruins. Aquilo que eu falo para vocês, o que eu acho que deveria ser o correto é o governo gastar menos. É o PT cortar gasto do governo. E isso deveria ser o correto. Não aumentar imposto. Mas, de qualquer forma, uma forma de você equilibrar a parte fiscal do governo é aumentar imposto. É cobrar o imposto da gasolina de novo. É o que dá para fazer. E é por isso que eu estou dizendo para vocês que a missão do Haddad é fazer um milagre. Ele é impossível. E, pelo visto, já está sendo dinamitado justamente pela Glaze Hoffman, que é o Lula. Ou seja, está ficando cada vez mais claro que o Haddad não tem poder nenhum. Ele é um poste. Quem imaginou outra coisa? A gente sabia que o Haddad era um poste. E o Haddad está ali só para marcar, só para sentar na cadeira e aparecer. Que, na verdade, ele não tem poder de decisão nenhuma. Ele não manda nada. E, no final das contas, ele vai ficar numa situação muito complicada. Porque ele está virando agora o culpado padrão. O Lula está culpando o Haddad dos problemas que ele tem. Então, ao se colocar contra a remuneração de combustíveis, a Glaze mira na testa do Haddad. Ou seja, se, de novo, o Haddad agora falou que vai aumentar o combustível, vai ter o imposto outra vez, e ele volta atrás agora de novo, meu amigo, é sinal de que ele não tem poder nenhum, no final das contas. Ele já estava sendo fritado antes. O mercadante já estava no processo de fritura do Haddad. Com essa coisa, esse movimento da Glaze, é praticamente um tiro de misericórdia na cabeça do Haddad. Ninguém imaginou outra coisa diferente, porque, como eu falei para vocês, o Haddad tem uma missão impossível. É impossível ele fazer o que ele está se propondo a fazer. A grande questão que fica aqui é, ok, o PT resolveu rifar o Haddad. Até aí, novidade nenhuma. Uma coisa mais comum entre socialistas é um ficar rifando o outro, ficar queimando o outro. Normal, padrão. Então, a gente não via isso no governo Bolsonaro, de vez em quando tinha umas fofocas e coisa e tal, mas não tinha rifar desse jeito, não tinha, mas enfim, governo do PT é governo do PT, a coisa muda. Tem essas rifadas do nada aí. A grande questão que fica aqui é o seguinte, o problema é impossível para o Haddad resolver, porque é um problema impossível de resolver. Não é necessariamente culpa do Haddad, ou seja, ninguém conseguiria resolver esse problema. E a grande questão que vai ficar é, o que o Lula vai colocar no lugar do Haddad? Qual vai ser a solução que ele vai dar para o Ministério da Fazenda? Porque a essa altura do campeonato, se realmente chegar dia 1º de março, o imposto do combustível não voltar, já está claro para todo mundo que o Haddad está ali, fantasiado de palhaço, sentado numa cadeira. Ele não está fazendo nada ali. Não manda em nada, existe essa possibilidade realmente. E se ele não manda em nada, ninguém está controlando a economia no Brasil. A economia no Brasil está aí nas mãos do pessoal do Lula gastando dinheiro para caramba, sem arrecadar, sem fazer nada, sem nenhuma preocupação com arcabouço fiscal, com equilíbrio fiscal. E aí, meu amigo, a gente vai para o saco. A minha dúvida é essa. Qual vai ser a solução que eles vão dar? Ou vão admitir que, foda-se, deixa para lá, vão imprimir dinheiro mesmo, e é isso aí, inflação, afinal, 80% ao mês, como disse o Lula, 80% ao mês não é nada demais, a gente está acostumado com inflação de 80% ao mês, e vamos embora, e é isso daí. E aí, infelizmente, existe uma chance muito grande disso acontecer. Vocês sabem, se você ainda está acreditando em moedinha estatal, aquele papelzinho colorido, lastreado em honestidade político, entenda, neste momento, cada nota de real, sabe o valor que tem naquilo ali? É baseado, é lastreado na capacidade do Haddad de enfrentar o Lula. Esse é o lastro da sua moeda, meu amigo, você está fodido. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.